A rede de internet que atende universidades e institutos de pesquisa brasileiros vai ter a capacidade ampliada. O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. A capacidade da rede foi ampliada em 280%. A velocidade de conexão agora está acima de 1 gigabyte por segundo. A rede passa a atender 24 unidades da federação. 500 instituições de ensino superior e pesquisa estão conectadas à rede, que atende mais de 3 milhões e meio de usuários.